e aí pessoal tudo certo aero em zang pop aqui com vocês na verdade não deu lá no meu canal né galera mc pop aqui com vocês e estamos mais um vídeo aqui que minecraft novo sur o xê novo survival então vamos lá né galera vamos jogar esse novo survival que a gente vai começar e vamos pegar madeira antes que filha da mãe de que esse criativo velho já tô cansado toda hora eu entro no mapa e entro um criativo mas que droga viu o minecraft tá bugando vou pegar madeira já galera não vou ficar enrolando não se quer deixar o like bota já se você não for inscrito no canal e se inscrever e tem alguns mod aqui também viu galera que eu coloquei alguns e vamos lá né pegar madeira nossa quanta madeira hein a mentira que tem mais um a pegar essa não se for essa já é o suficiente e que é coste vou deixar pegar aqui boa onde que eu vou fazer minha caraca velho que isso tá não vou ver isso agora não só depois pior que é de bedwork né tem que quebrar a porta droga vou fazer um botão né talvez mano eu ia fazer minha casa aqui mas não vou fazer mais aqui não tá é com certeza o Lee que mora ali nossa velho eu preciso encontrar um lugar rápido sabe galera porque já vai anoitecer já já vai anoitecer com certeza porque eu não sou besta né vou fazer minha casa aqui então né até que é um lugar bem bonitinho então vamos lá tô vendo som de zumbi já hein só que é caverna ok vamos ó galera vou fazer simplesinho primeiramente só pra gente ter um lugar calmo pra gente morar né porque eu não sou besta também para zumbi não vem encher saco do meu vídeo não hein galera eu gosto de fazer casa mais bonitinha sabe só que como eu acho que o tempo né com certeza vai correr rápido por enquanto só isso né vocês lembram do survival passado né da série antiga de survival que eu fazia então vou perder a madeira velho não tenho tem tempo para quebrar não ah zumbi pode reclamar galera eu vou fazer logo um machado viu porque o negócio tá difícil zumbi me pegar já era ok duas madeiras já deve fazer o machado eu acho acho que uma primeiramente já dá não sei acho que pra lá ok quatro madeira se bem eu vou fazer uma picareta vocês vão entender uma picareta pior que eu vou tá enrolando né vou fazer uma picareta ah não acredito velho sério que faltou mais uma madeira ah viu se isso me ferro Minecraft ah zumbi cala a boca ok burro mesmo né vai pegar pedra rápido galera pega pedra rápido aqui ó já tem pode pedra ó prontinho bem que se bem que eu já poderia usar para fazer aquele abrir aquela porta lá mas não vou não vamos fazer nossa casa primeiramente na parte de cima é raro velho nem sei como é que foi parar aquilo eita ó já peguei quase o sufici... quase o suficiente já dá pra fazer a gente fazer uma fornalha uma fornalha e um machado de pedra já é uma picareta de pedra também né não deixa eu fazer um machado de pedra primeiro que é o mais importante porque a gente vai precisar madeira para fazer esse negócio aqui velho deixa eu já deixar minhas madeira prontinha aqui eita vou colocar minhas madeira aqui ó nossa é bem diferente né nossa pega o machado burro galera vou pegar essas madeiras brussudes então velho porque minha casa já está dos brussudes né fazer o que? os madeiras diferentes vai ficar estranho eu acho vocês acham não sei eita madeira diferente? ok né vamos continuar a quebrar cala a boca zumbi vai reclamar para a casa do chapéu olha não é que dá fazer isso aqui também? boa não estou vendo esqueleto também droga cadê o sol? sol não desce rápido não por favor minha casa não está pronta ainda galera eu sou muito difícil para jogar no survival sabe no Minecraft? que quase eu nunca joguei no survival só para gravar vídeo assim mesmo até porque eu prefiro mais jogar no criativo mano é sempre assim é sempre assim estou correndo contra o tempo velho estou correndo contra o tempo vamos lá vamos lá vamos pegar essas madeiras logo porque se eu demorar não sei o que que eu faço da vida o monstro vai me matar o zumbi vai me pegar tudo vai se ferrar droga droga até quando sobra madeira ali dá logo você vai pegar bastante hein galera vamos lá colocar direto aqui ó 28 madeirinhas já dá para a gente fazer a segunda parte eu erguei o murinho se erguei o murinho já está bom galera já dá para proteger bastante a nossa casa deixa eu quebrar aqui essa madeira para caramba galera vocês ouviram as músicas que eu inventei um pouco da hora né não sei se eu vou continuar fazendo mais acho que vou sim viu mas tem muita coisa né galera eu devia ter começado a série ontem a série sabe do gacha mas eu vou adiantar para mais para frente viu vou adiantar adiantar não o burro vou deixar vou deixar mais para frente essa série tá galera desculpa hein mas o trailer já está pronto não sei se vocês viram aí mas por enquanto eu vou fazer essa série Minecraft essa semana vou fazer um pouco uma coisa diferente né galera é só fazer filme 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 a galera já está de saco cheio já eu acho não sei tem jeito que está gostando das minhas séries aí galera nossa casa vai ser assim por enquanto vocês estão vendo opa está anoitecendo parece que está ficando de tarde menos daquela outra vez daquele vídeo que a gente fez outro survival né galera já está anoitecendo droga hoje o sol está devagar né anoitecendo ainda bem você é doido imagina queria fazer o teto já velho mas eu vou cruzar da porta precisa da porta mano esse zumbi está atrapalhando velho não vou conseguir dormir depois no jogo até porque tem coisa que faz uma porta mesmo assim ah sim que susto hein acho que eu esqueci qual é que qual é que faz uma porta nossa eu fiz três por que por que três portas galera eu não queria três portas ó vai ficar essa porcaria assim por enquanto nossa velho mano galera eu sei que sou maluco eu vou fazer uma espada né já tem espero que já tem madeira aqui velho se eu não tiver eu estou ferrado stick né putz velho eu não tenho stick ô boca não tenho stick viu só foi eu falar aqui aí mais uma madeira cadê pobre esse mesmo fazer o que fazer stick 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 agora ele vai fazer não fazer a espada velho estou pensando que eu vou fazer a picareta agora se bem que poderia ter uma vila por perto né galera na Europa ok eu vou sair para a batalha preciso pegar mais coisas gente cadê a cama cadê vou batalhar com o zumbi tem medo não pode vir tem ninguém de monstro aqui ó o zumbi ó o zumbi tu não me agride hein tu não me agride tu não me agride já tá bom agora é eu que vou te agredir vem vem mereceu putz velho minha vida a minha vida é a minha vida é a minha vida galera tá recuperando já que bom ó vou aproveitar pegar mais madeira tá parado não se vir monstro eu mato ok ok só seis tá bom né eita fica mais árvore aqui pra plantar depois né pra isso nossa como eu tô com muita fome gente o enderman não o enderman não galera vocês lembram né do survival passado o enderman não galera não tem nenhum animal aqui mano se o enderman olhar pra mim se olha pro enderman quer dizer mano não tem carinho nenhuma velho eu vou morrer de fome morrer eu não vou mais vai ficar bem passar perto dele mas não olhar nos olhos dele viu viu me derrimei cachorro ah tem vaca aqui ai finalmente né ó nenhum animado é nenhum monstro tá me atacando por enquanto ainda acho que eles são meio burrinho viu galera acho que tá muito fácil esqueleto você acha que vai conseguir me matar tem o zumbi ali também já vi o 6-2 já vi o 6-2 você não pode deixar o enderman galera nossa tô morrendo muito fácil mata o zumbi consegui ovelha que eu quero carne pegar essa vaquinha ai que medo mano eu juro que eu vi um creeper eu juro que eu senti a presença do creeper eu juro eu juro que eu vi o barulho do creeper mano tem que ter que cuidar pra volta da minha casa que o enderman pode tá por aí e o creeper então vê se ninguém tá me seguindo mano dá um medo ok né conseguimos carne mano tô com muita fome cadê minha fornalha ai tá com susto conta lá esse esse stick que tá sozinho que a gente não vai precisar mesmo e essa carninha ai finalmente nossa vai acabar muito rápido o combustível que droga rápido nossa eu dei uma carninha só viu que droga mas tá bom né nossa encheu bastante olha como encheu tá difícil galera é isso não se quer deixar o like e botar o joinha se você não for inscrito no canal se inscreva e eu vou fazer a segunda parte é claro então é isso e tchau galera uh mano 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 tem zumbi aqui do lado corre e aí